Rapaziada, hoje a gente tá com uma Fiorino 2021, a letra M lá no painel. E aqui ó, ela tá com a luz de gestão acesa, porque a gente fez a substituição do módulo de gestão, né? E nesse caso aqui, agora a gente precisa colocar o VIN, né? Que é o chassi pra dentro do módulo novo. E a luz de gestão fica piscando, porque ela precisa desse chassi pra dentro do módulo e também faz o aprendizado no sensor de rotação. Lato vira brequinho, após fazer essa apresentação, a luz de gestão vai apagar. Então eu tentei fazer com o KTS 590 da Bosch, não fez. E a gente vai fazer agora com o PDL. Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui em VIN, leitura, e vai colocar o chassi pra dentro do carro, né? E agora a gente vai botar aqui ó, gravação do VIN. No caso, como é o módulo novo, não tem o VIN, então eu vou botar aqui agora. Ó, gravação do VIN pode ser realizada em uma ECU nova ou redefinida. Então eu vou botar aqui nova, sim. E agora eu vou botar o VIN pra dentro, pessoal. Então eu já volto aqui com o VIN. Então aqui nesse caso aqui ó, eu já coloquei o chassi agora, já digitei logo que tinha que digitar, né? Aqui eu vou borrar pra não aparecer a chassi desse carro aqui, mas tá pronto já. Então já gravamos o VIN. Só que a luz de gestão ainda ó, ela tá piscando. Por quê? O que ela tá piscando? Porque agora a gente precisa fazer o aprendizado do sensor de rotação, né? Do virabrequinho. Então vamos ver aqui ó, o código que vai tá dando lá é o P1300, né? Que não tem o aprendizado da roda fônica. Então a gente vai ver aqui ó, procedimento de aprendizado da roda fônica. Vai dar o OK. Aqui ele vai dar o procedimento pra gente fazer, tá? Agora aqui pessoal, no caso vamos dar partida no carro, né? Deixa ele aquecer, ligar a ventoinha e depois desligar. E aí a gente vai fazer o processo do aprendizado da roda fônica, tá? Mas nesse caso, liga o carro, deixa ele trabalhando na lenta. Até ligar a ventoinha. Após desligar, aí tu faz o procedimento da aprendizado da roda fônica, tá? É o que tá pedindo aqui no scanner. Agora nessa parte que a gente vai ter que acelerar o motor em 6000 RPM três vezes ó. Aí a luz vai ter que apagar lá. Uma. Três. Ó, apagou. Quer dizer que o sensor da roda fônica já foi apreendido. Então agora é só dar um continuo agora. Pro zero. Beleza? Beleza? Beleza?